Se você vai fazer o concurso da PM Amazonas, então fica nesse vídeo porque análise combinatória é um assunto que cai absurdamente na FGV. Opa, eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo claro que é te mostrar o que você deve fazer para mandar bem análise combinatória e gabaritar a prova da PM Amazonas. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Mas antes da gente começar, baixa o material da aula que está aqui na descrição para você acompanhar comigo e bora lá. Galera, análise combinatória é a parte da matemática onde nós estudamos aqueles problemas, chances de acontecer determinada coisa ou probabilidade. A gente estuda na análise combinatória a quantidade de maneiras para algo acontecer. E aí a gente divide, tem várias divisões, mas aqui no método MPP nós dividimos em três partes que são as seguintes. Tanto que está escrito aqui, aqui no método MPP dividimos em três partes que são. Primeira, problemas de contagem, os famosos arranjos, né? Onde a característica aqui principal é que aqui a ordem de escolha importa, tá legal? A ordem de escolha importa, beleza? E resumindo aqui, se liga nesse bizu aqui. Geralmente nessas questões nós queremos formar senhas. São as questões que a gente pede para formar senha, já viu isso? Então, você vai fazer por aqui. Números, mas como faz? Calma, vem comigo até o final que eu vou te mostrar. Números, colocações num campeonato, num campeonato, também placas, né? Formar placas e assim por diante, né? Mas a ideia principal é que a ordem de escolha importa, beleza? Agora, permutação, galera, já vou direto ao assunto. Permutação ele vai pedir o quê? Para formar anagramas ou filas, tá bom? O que são anagramas? Eu vou te falar, vem comigo, tá legal? Anagramas e filas. E combinação, galera, o que acontece? A ordem de escolha não importa. Como assim, galera? Calma. Não importa. Deixa eu sair daqui, que aí fica melhor, tá? A ordem de escolha não importa. Daí, daqui, qual é o bizu, galera? Toda questão que eu pedi para formar comissões, isso daqui é para a gente ganhar tempo, tá? grupos, duplas, você vai ter um problema de combinação, beleza? Então, ó, essas são as três situações. Mas, Renato, tá bom, eu sei essas três situações, beleza, eu entendi. Mas, cara, como eu aplico? Aí vem, ó, é o que o método MPP faz por você. Porque na tríade do método MPP, que são as três técnicas, você tem o metro e cinquenta para aprender a interpretar, a técnica R, estudar, revisar, exercitar, que é onde você aprende a estudar matemática da maneira correta, saber qual o macete do método MPP usar ali, e a terceira é o quê? É a técnica vinte e oitenta. Vinte por cento na teoria, oitenta no exercício, muita prática. Chega naqueles cursos que tacam teoria, depois dão uma questão, quando dão, e também fazem o quê? Te dão um PDF lotado de questões que tu não entende nada. Então, se tu curte esse tipo de ensino, já deixa o teu like aqui, que agora tu vai aprender na prática. Deixa o teu like aí no vídeo. Bora lá, porque agora nós vamos, ó, aplicando e aprendendo nas questões da FGV com o método MPP. Bora lá, ó. Primeira questão. Pessoal, deixa eu só mexer aqui no ar. Vamos lá. É método dois cinquenta. O momento que eu tô gravando esse vídeo aqui no Rio de Janeiro, tá um calor, meu irmão. E aí, ó, método dois cinquenta. O que que é o método dos cinquenta, né? É sublinhar para interpretar. Você sublinha o que é importante e vai interpretar. Vamos lá, ó. O presidente... O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre os dez deputados do partido X e os seis deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os dois cargos não poderão... Olha aqui, importantíssimo, ó. Os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. Então, o que que eu quero dizer? Se o presidente for o partido X, o vice, obrigatoriamente, tem que ser o partido Y. Beleza? O número de maneiras diferentes se escolher o presidente e o vice-presidente. Então, o número de maneiras diferentes se escolher o presidente e o vice dessa comissão, tá? Então, vamos lá. Esse probleminha, ele quer escolher o presidente e o vice. Galera, o cara que é presidente vai ser vice-presidente? Não! Então, é um problema de contagem. Contagem, por quê? Porque a ordem de escolha importa. Porque o cara que é presidente não pode ser vice. Mas falou comissão, não. Pede pra formar comissões de mais pessoas. Presidente e vice-presidente, não. Então, como é que a gente faz isso, galera? Você tem aqui o presidente... Deixa eu separar aqui as informações, ó. Vem comigo. Separar aqui as informações. Então, vamos lá. Você tem no Partido X 10 deputados E no Partido Y Você tem 6 E aí você tem a galera que vai pro Partido X E a galera que vai pro Partido... Perdão, você tem o presidente E o vice-presidente E aí qual é a outra restrição que você tem, galera? A restrição que você tem é que São o cara que se o... Por exemplo, se o presidente for do Partido X Obrigatoriamente o vice tem que ser do Partido Y E da mesma forma, se o presidente for do Partido Y O vice tem que ser do Partido X Você tem essas duas situações Então você vai ter que ver esses dois casos, beleza? Então vamos lá Cara, Partido X Quantas chances eu tenho? Lembrando Aqui, nesse tipo de questão A gente não tá preocupado em saber O número Ali é a possibilidade Quantas possibilidades tem? Quantas pessoas podem ser o presidente? Sendo do Partido X 10 E do Y eu tenho 6 Multiplica, sempre multiplica Porque é um princípio multiplicativo nessa parte 60 60 Agora, se o primeiro for do Y 6 Do X 10 60 E agora eu devo somar Por que eu devo somar, Renato? Porque eu tenho o primeiro caso Que é o quê? O presidente ser do Partido X E o vice do Y Ou O segundo caso O presidente sendo do Y E o vice do X Somei geral 120 Qual é o meu gabarito? Letra Marco V da Vitória Questãozinha legal, né? Pra gente quebrar tudo E não errar, beleza? Então vamos lá Vamos ver a próxima Ó Vem comigo Método 250 Acelera Deixa eu tirar aqui Simbora, ó O número de filas Que pode ser formado Ó Quer formar fila Pode ser formado Com 3 pessoas X, Y, Z, E, A Galera O que eu falei pra vocês? Quando eu quero formar fila O problema é de permutação Pediu pra formar anagrama, fila Renato, o que é anagrama? Anagrama é você pegar uma palavra E ficar formando outras palavras Com ou sem sentido Por exemplo, amor É uma palavra Correto? Se eu pegar Roma Eu posso dizer que Roma É um anagrama da palavra amor Beleza? E teve sentido Eu posso também botar A MRO Correto? É um anagrama Só não tem sentido Beleza? Isso que é anagrama Tá? Deixa eu apagar aqui Mas como ele pediu fila São 3 pessoas E olha só Lembra disso aqui Esse esqueminha Guarda esse esqueminha No coração Tá bom? O esqueminha do método MPP Isso tudo Tá dentro do nosso curso Da PM Amazonas No grupo dos 5% O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos Da nossa plataforma 95% do nosso conteúdo é gratuito 5% do nosso melhor conteúdo Que é pago Na nossa plataforma Beleza? Então aqui Lá você tem Suporte ao aluno Pra tirar dúvida Um plantãozinho de dúvidas Você tem Você tem também O nosso O... Como é que se diz? Cara, esqueci Tem o suporte ao aluno Vai ter Todo o passo a passo do método O nosso método na íntegra É isso que eu ia falar Vai ter o nosso método na íntegra Pra você detonar Beleza? Olha aqui Falou anagramas Ou filas Falou anagramas Ou filas O problema é de permutação Pra resolver Você coloca o fatorial Não tem calor Coloca o fatorial Beleza? Anagrama, permutação Pra resolver Coloca o fatorial Como assim, Renato? Pra resolver Coloca o fatorial Quantas letras Vocês tem aqui, galera? Três, né? Então você vai colocar O fatorial em três O que é o fatorial? O fatorial É você pegar os elementos E colocar com uma exclamação E como se resolve O fatorial, galera? Você pega o número Que tá ali Que no caso é o três E vai multiplicando Por todos que estão antes Até o um Então isso daqui vai ficar Três Vezes dois Vezes um Beleza? Que dá seis Maravilha? Então isso daí dá seis Qual é o meu gabarito? Letra E Marco o V da vitória Letra E Sexto matou Zero trauma Zero trauma Zero trauma Vamos pra mais uma agora? Vamos lá, ó Método 2,50 Tu aprende a interpretar, né? Método 2,50 Renato, eu não aprendi a interpretar Como não? Cara, ó Quando tu bateu o olho Aqui em filas Tu já sabia que era Permutação Olha aí Como é que tu não sabe? Viu? De repente é a primeira vez Que tu tá tendo Contato com método Passo a passo Que te faz interpretar Então tu fica meio assim Mas já tá aí Pra você, tá? Vamos lá Método 2,50 Em um torneio de handball No qual cada time Joga uma única vez Cada time Joga uma única vez Com cada um dos outros A seis times participantes O número de jogos Desse torneio Galera Aqui vai um grande bizu Toda vez que tiver um torneio Que fala Que cada time Joga uma única vez Aí já entra a segunda técnica O R é onde a gente já te mostra O que fazer É o problema de combinação Tá bom? Toda vez que ele falar isso Vai ser um problema de combinação Tá? E sempre vai ser combinação Da quantidade de times Pra dois Por quê? Quantidade de times Pra dois Por quê? Pra dois Porque cada jogo Tem dois participantes Então aqui Vai ser uma combinação De seis Pra dois Beleza? Ali vai ser uma combinação De seis pra dois Acabou Tudo bem? Sempre assim Renato Eu lembro de combinação Na escola Tinha uma fórmula Enorme Tinha Do verbo No método MPP Não tem Pega o bizu Como é que tu vai fazer? Tu vai fazer assim Tu vai fazer um traço E vai ter a parte de cima E a parte de baixo Tá? E aí você vai fazer na sua mão Seis Abre dois Como assim? Seis abre dois Repete em casa Seis abre dois Você vai pegar o seis E quem tá antes dele? O número Vamos lá Seis Qual o número que tá antes dele? Cinco Vai botar aqui em cima Seis vezes cinco Cara Deixa eu ver se eu entendi Se fosse seis Pra três Seis abre três Como é que seria? Seis Cinco Quatro Acabou Seis abre três Seis Cinco Quatro Seis abre quatro Seis Cinco Quatro Três Só fazer assim E a parte de baixo? A parte de baixo Você olha pra cima Tem dois números Então tu bota Dois fatorial Tá? Dois fatorial Pessoal É dois vezes um Que dá dois Então isso vai ficar Seis vezes cinco Sobre dois Beleza? Seis dividido por dois Dá três Três vezes cinco Dá Quinze Muito bom Tá aí a minha resposta Qual é o meu gabarito? Letra É Marco V da vitória Que você vai arrebentar Eu te garanto Se tu botar em prática Isso aqui Cara Tu vai aprender Muito mais Do que muitos cursos Que tu fez Agora Se tu entrar no grupo Dos cinco por cento Tu pode ter o mesmo resultado Que o Edmaron Ó MPP são os melhores Fui aprovado Em vários concursos Só aguardando Convocação Detran São Paulo Lebser Auxiliar de promotor EMP Valeu Se você quer ter O mesmo resultado Que o Edmaron 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 Gomes Cara Tem que vir Pro grupo dos cinco por cento Que é o grupo dos nossos alunos Na nossa plataforma Lá você vai ter Todo o passo a passo Essa aula que eu te dei aqui Tá resumida Do que tu precisa Fazer de análise combinatória Agora Imagina você tendo Passo a passo A tríade do método MPP Na íntegra Separado Com os problemas De conjunto Com o conjunto Você mola Com os problemas De contagem Permutação Combinação Tu vai detonar Além disso Tem mais três bônus E olha só Aproveita Porque Amanhã É aniversário De sete anos Do matemática Pra passar Amanhã 29 de dezembro De 2021 Então Amanhã Você vai ter Uma grande surpresa Então não compra Nenhum curso hoje Hoje Se tu estiver vendo Dia 28 Se estiver vendo Dia 28 de dezembro De 2021 Se estiver vendo Dia 29 de dezembro De 2021 Cara Vai lá Clica no link Que tá aqui embaixo E compra Porque você vai ver O que eu tô falando Beleza Que é o aniversário MPP Sete anos E Comemoração Rima com Promoção Então Não perde tempo Compra amanhã 29 do 12 E pula Porque tu vai ter Um mega desconto Beleza E falei Falei pra você Que vai ter Um mega desconto Então cara Não perde tempo A sua oportunidade É amanhã Vai tá no nosso site Entra Que você Pra você começar 2022 De uma maneira Diferente E ser aprovado No concurso Da PM Amazonas Pra detonar Nosso curso Tem curso De exercício Ó Esse curso aqui Tem mais de 400 Questões Resolvidas Em vídeo Mais de 400 Questões Resolvidas Em vídeo Eu e Marcão Então cara É tudo que tu Precisa E ainda Vai rolar Que a gente Contou amanhã 29 de dezembro Então não perde tempo Já clica aqui Espera amanhã Amanhã tu já compra E vamos que vamos Te aguardo nas aulas Galera Beleza E ó Eu tô ficando por aqui Esse é o canal Matemática pra passar Aqui é onde o trauma Fica pra trás A matemática É a sua aliada E a aprovação No concurso Substitui o medo De não passar Se você não tá inscrito No nosso canal Cara aqui embaixo Clica Inscreva-se Ative Clica no sininho Bota todas as notificações Porque todo dia Tem vídeo novo Aqui no canal E assim você vai ter Conteúdos como esse Que vão te ajudar E eu também Te aguardo Nas aulas Lá no grupo Dos 5% O grupo de alunos Da nossa plataforma Que é pra coisa acontecer Pra gente te dar o suporte A gente vai tá junto Vai ter aquele plantãozão De dúvida lá Daquele da aula Pra ver você não errar Beleza? Então galera Muito obrigado a todos Tá? Se esse vídeo Responde aqui pra mim Se esse vídeo Foi útil pra você Eu vou ficar amarradão De saber Valeu? Um beijo Até a próxima aula